Em entrevista coletiva, Dom Wilson Basso fala com carinho da satisfação de estar à frente da Diocese de Caxias por cinco anos consecutivos. Eu fico feliz de poder servir a esse povo. Eu estava nas Filipinas com um missionário quando a igreja me chamou para vir ser bispo de Caxias. E eu vim para servir, vim para caminhar junto com os padres, com os diáconos, com as irmãs e todas as lideranças de nosso povo. O bispo diocesano lembra os grandes eventos e realizações que já conseguiu ministrar nesse período, como a Jornada Mundial da Juventude, os 75 anos da Diocese e a construção da Fazenda da Esperança. Olha, eu fiquei profundamente feliz com a chegada da cruz da Jornada Mundial da Juventude, que eu naquele tempo denominei como um tsunami de fé. Foi algo que abalou Caxias e que mostrou, de fato, o rosto bonito da nossa igreja. Como eu diria, trabalho social, a construção da Fazenda da Esperança junto com o povo de Caxias. Eu sempre tributo isso. Se alguma coisa foi feita, foi pela graça de Deus. E por quê? O povo de nossa igreja e o povo de nossa cidade acreditam. E eu só tenho a louvar a Deus por esses cinco anos de serviço ao povo desta Diocese. Em sua gestão, dá atenção especial aos jovens. Com o Papa Francisco se renova esta opção. Ele diz aos jovens, ide sem medo para servir. E eu, como bispo, responsável pela juventude, tanto no Maranhão e agora também no Brasil, é minha missão apoiar a juventude. E eu fico muito feliz, porque a Igreja Católica diz que a juventude é a igreja jovem, que a juventude é a esperança do hoje e do amanhã para toda a igreja. Para julho, já estão marcados outros três grandes eventos realizados pela Igreja Católica de Caxias. Entre eles, o primeiro congresso missionário diocesano, nos dias 25 e 26. Então nós vamos receber uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que vai passar um ano visitando todas as paróquias de Nossa Diocese. E na quinta-feira que vem, dia 2, às 19 horas, sai a procissão, lá do centro de treinamento, do lado do cônigo, vindo para a catedral para recebermos a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E eu queria convidar o povo de Caxias e região a estar conosco aqui no dia 2, a partir das 19 horas, para recebermos oficialmente, na diocese de Caxias, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nós vamos receber aqui o show do Zé Vicente, no dia 17 de julho. Vem muita gente do interior para participar, esse cantor católico. E teremos cinco oficinas durante o dia 25 e 26. A oficina da oração, a oficina da Bíblia, a oficina dos sacramentos, das verdades da fé, e mais a oficina da adolescência, infância e missionária, que acontecerá aqui na catedral. Todas as paróquias estão realizando agora, no início de julho, os mini congresso paroquial, preparando já os delegados que virão aqui para Caxias. Então, a Nossa Diocese está assim, toda já vivendo esse momento de comunhão, de fé e de participação, já em vista desse congresso.